Boa noite. Posso ficar aqui? A gente não gosta muito de palco. Então, antes de começar, eu queria deixar uma salvação para os pais e os ritmos, que eu acho que deve estar aqui presente. Espero que essa dor um dia seja amenizada, que a gente sabe que é muito difícil continuar. Eu queria agradecer também o convite do SEMI, a pessoa do Gustavo e do João, e saudar também o outro docente que está aqui presente, os professores que vieram e já ministraram ou vão ministrar excelentes cursos do mais alto gabarito que vieram compor aqui o nosso seminário, painel de engenharia. Bom, fui chamado aqui, a convite do João, para falar, na realidade, uma sequência da aula da professora da UIS, que veio aqui falar agora sobre a certificação. E, na realidade, a minha ideia seria fazer algo mais prático, um tema mais prático, mostrar o que estamos avaliando no mercado, como estamos avaliando, e, vamos assim dizer, o feedback geral de como que está esse cenário, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas, vamos assim dizer, no Brasil como um todo, porque tem empresas e fornecedores de outros estados que vêm nos procurar para tentar avaliar o comportamento dos produtos. Só que, para a nossa grande surpresa, talvez, muitos fornecedores que vêm nos procurar já estão vendendo esses produtos, né? E, por uma exigência ou outra, sobretudo do Corpo de Bombeiros, eles buscam avaliar esse produto. E, para a nossa surpresa, esse produto apresenta um comportamento ou um desempenho muito inferior do que o mínimo exigido que está oferecido no mercado, infelizmente. Essa é, vamos assim dizer, a nossa primeira grande realidade, tá? Se a ideia do nosso encontro de hoje seria, vamos assim dizer, ver o que mudou após a KISS e ver para onde estamos indo, o que nos políticos é um ensino, vamos assim dizer, não interpreta errado, é uma boa consequência da KISS, será que a gente pode ter uma boa consequência, tá? Por quê? A universidade, ela tem, ao longo de mais de 60 anos, tá? Não é um item debatido a nível de graduação e, tampouco, a nível de posto de graduação, a temática da segurança contra o incêndio. Aonde que entra a Unicípios? Talvez é por isso que eu estou aqui, para falar do nosso laboratório, tá? Que ele, particularmente, vem equipado. Hoje a gente consegue, junto com o IPT e uma parceria da URBIS também, atender a quase totalidade, hoje, sobretudo dos materiais de acabamento e revestimento e dos elementos de compartimentação, assim, como em portas, paredes, etc. Tá? Apresentando rapidamente para vocês, tá? A Unicípios, ela tem três campos, tá? O campus em Caxias, que é na Serra Gaúcha, Porto Alegre, agora que vem ser inaugurado, tá? E o grande polo, que é em São Leopoldo, que aí é uma cidade universitária lá, que o laboratório se encontra, tá? Nós temos, dentro da Unicípios, o que a gente chama de institutos tecnológicos, tá? E esses institutos tecnológicos, eles são uma espécie de um laboratório, só que eles têm prestação de serviço. Entenda-se, nós temos, há um ponto de cinco institutos tecnológicos da Unicípios, nós temos o que a gente chama de ITT, tá? O ITT Fuse, que é da área de eletrônica, o Nutrifor, o ITT Chip, o nome vem agora na cabeça, e depois tem o ITT Performance, que é da área de construção civil, tá? O ITT Nutrifor, por exemplo, é da área da nutrição, e lá que o pessoal vai avaliar aqueles activos, tá? Aquele lutezinho lá, lá, a fase, tal, teste, tal, lá. E o ITT Performance está na área da construção civil, tá? Então, presta serviço, sobretudo, para órgãos privados. Tá? Ou seja, está aqui um produto que ele quer colocar no mercado, ele quer avaliar os empreendedores e vai lá nos procurar, tá? Então, nós temos aqui a lista inteira, mas hoje, essa foto está antiga, tá? Já está um pouquinho mais cheia do que isso, né? O olhar que é presente ali hoje, foi te perceber. E aqui está a parte da equipe, tá? Eu digo para vocês que a grama agora foi cortada, tá? Naquela época ali a gente estava com um problema de cortador, mas hoje a grama foi cortada. Então, essa é parte da equipe, tá? Essa equipe não é só do fogo, tá? Não é só do fogo, é uma equipe multidisciplinar, vamos dizer, tem uma equipe do fogo, tem uma equipe que testa outros tipos de desempenho de produtos, tá? Temos um laboratório de desempenho ao 100%, de um desempenho mínimo, estabilidade, desempenho estrutural, habilidade, etc. E, vamos assim dizer, o ITT performance, ele nasceu na esfera do MR-2575, que é a maior de desempenho, tá? Essa norma de desempenho, que óbvio, está em vigor, em 2003 ela entrou em vigor, ela prescreve que o usuário, o fabricante, o projetista, cada qual dentro da sua responsabilidade, garanta desempenho dos mínimos a serem entregues nas edificações, tá? Casualmente, ocorreu, paralelamente à aprovação da NBR-2575, o gasto da Guate Kiss, né? Inclusive no mesmo ano. Então, a gente não sabe, na realidade, hoje, o laboratório de segurança contra incêndio, ele é um dos carros-chefes do laboratório. A gente não sabe se nós teríamos, caso não tivesse ocorrido o caso da Kiss, nós teríamos, hoje, a procura que a gente tem notado de fornecedores, fabricantes, tentando aprovar e validar os seus produtos. A gente não sabe. Opinião pessoal, não. Muito menos do que hoje se tem, tá? Hoje, a busca, ela, dos fabricantes, ela é, vamos assim dizer, quase que obrigatória, né? Sim, temos procurado para certificar, validar o produto deles, mas, bem provavelmente, se não tivesse ocorrido o caso da Kiss, o nosso cenário seria completamente diferente. Eu estou dizendo em termos laboratoriais, tá? Bom, e aí, o que eu quero dizer para vocês? Esse é o cenário da minha percepção, tá? E já que a gente está discutindo a questão de aprendendo com os erros, que, na realidade, é o que vão se desenvolver na área da segurança contra incêndio, a gente tem um sinistro para a gente tentar evoluir, para a gente tentar modificar, tá? Eu tenho uma opinião pessoal. Se é que eu posso colocar aqui minha opinião pessoal. Então, toma a liberdade de fazer isso, tá? O embrólio do caso da Kiss já evidenciou que a área de segurança contra incêndio, ela tem corresponsáveis, tá? A gente tem a parte do cara que fabrica o produto dele, que tem que atestar, a gente tem a parte do projetista que tem que colocar no mercado o produto, que tem que fazer o projeto, vamos assim dizer, seguro, o âmbito da segurança contra incêndio. A gente tem a incumbência do usuário, a gente tem a incumbência, enfim, do agente fiscalizador. Mas qual que é a minha opinião pessoal? Partindo desse pressuposto que a gente evolui com os erros, será que a gente está, de fato, evoluindo com o que aconteceu? Por que eu digo isso? Porque eu penso da seguinte forma, evoluímos, sim, vírgula, em partes, tá? O que eu tenho notado é que nós tivemos um considerável avanço nas nossas legislações e pelas questões de fiscalização também. Todavia, a partir do pressuposto desses pilares que sustentam a segurança contra incêndio, os usuários, eles ainda não estão devidamente treinados para que todas as nossas exigências e aplicações de segurança contra incêndio, de fato, sejam eficientes. A pergunta que eu deixo no ar para vocês é a seguinte, eu vou encher essa sala de extintor, vou colocar um extintor por metro, imaginando que ela vai ser a mais segura do mundo. Quantos aqui dentro sabem usar o extintor? Eu vou colocar aqui, alarme de emergência, sinalização. Se esse alarme soar agora, você sabe o que fazer? Qual é a atitude que vocês têm que tomar? Qual é a reação que vocês têm que ter mediante isso? A gente não sabe. Então, como assim dizer, esse aprendizado, ele é unilateral. A gente evoluiu no âmbito do projeto, a gente evoluiu no âmbito da fiscalização, porque não? Mas a parte, a outra, a outra parte ainda está...